Esta é para os amantes de suculentas, vou te ensinar a transformar um vaso em muitos com técnicas ultra profissionais. Suculentas são hoje o que as Violetinhas foram nos anos 70, 80. Eu lembro claramente da minha mãe trocar mudas com as irmãs dela, com o vizinho e tudo mais, porque tinha coleção de Violetinhas no parapeito da cozinha da minha mãe. Hoje a gente faz isso justamente com as suculentas, que são ainda mais variadas do que as Violetinhas. Este vai ser o momento de você aprender a mágica da multiplicação. A gente não vai multiplicar os pães aqui, mas eu vou te ensinar a fazer todas as técnicas de multiplicação de plantas. E vai ficar tão maravilhoso que merecia já o seu like bem agora, não? Para você que não tem ideia do que é uma suculenta, os botânicos não usam muito essa classificação, porque ela mistura no mesmo saco plantas completamente diferentes, nativas de muitos lugares. Pequena, média, grande, gigantesca, com flor, sem flor. Então suculenta é sempre um apelidinho carinhoso que a gente dá para toda planta que tem água no seu corpinho. Suculentas não tem esse nome à toa, verdinho. Então presta atenção porque é chocante. Quando você pega a folha de uma suculenta... Eu estou tirando aqui por motivos educativos, tá? Ela sabe. E você aperta, você vê a quantidade de água que essa planta tem no seu corpinho. Eu sei que é chocante a gente destroçar uma folhinha, mas eu faço isso para você memorizar. Olha quanta água que ela tem. Uma folha. Repare que a planta tem muitas. Já memoriza que se a planta tem tudo isso de água no corpinho, ela não gosta de água no solo. Ela inventou esse jeito de crescer justamente porque o local onde ela surgiu na natureza é um lugar onde chove pouco. Então a primeira coisa que tem que saber sobre suculentas é que não é para molhar demais, nem para deixar no banheiro. Outra coisa que você precisa saber é que muitas suculentas crescem. Então, ainda que você plante num vaso pequenininho, quando elas são nenês, talvez elas fiquem bem grandes com o passar do tempo. E você vai ter de ir aumentando o bercinho para uma caminha, depois para uma camona, depois para uma casa inteira para elas, porque elas vão ficar enormes. Já sabe então o básico das suculentas, são plantas de solo seco, não exagere na rega, podem crescer bastante, gostam de um solzinho, pelo menos um sol da manhã. E agora você está preparado para começar as técnicas de multiplicação. A mágica vai começar da mais fácil para a mais difícil. Primeira técnica é a que você pode usar com aquelas que têm uma cara mais arbustiva, como é o caso, por exemplo, dos senécios. Aqui tem dois senécios diferentes azuis. Você também encontra essa planta num verde mais vivo, mas a técnica é a mesma. Elas fazem uns caules bem gordos, inclusive, está vendo? Depois de um tempo. E aqui eu já tenho até a prova viva que eu não vou matar o senécio ao cortar uma estaca dele. Repara como este caule aqui já foi cortado antes e está produzindo três novas brotações. Uma aqui, uma aqui e uma aqui, para o lado de cá, bem aqui. Tem uma plantinha dessas na sua casa ou alguma outra com esse desenho mais pernudo. Pega uma tesourinha afiada e corta. Aqui você vai fazer um pezinho. O objetivo é tirar as folhas de baixo, porque senão elas vão acabar apodrecendo a hora que você espetar isso aqui na terra. Você acaba de fazer uma estaca. Fiz um pezinho de mais ou menos um dedo de altura. A tua estaca, o menor que ela tem de ser, é mais ou menos isso aqui, uns 7, 8 centímetros. Menor que isso, é muito pequena, tá? Se você tiver uma planta bem comprida, que está bem horrorosuda, você pode cortar várias estacas. Posso cortar ela aqui e posso cortar aqui também, ó. Só não posso pegar a parte que estava para cima e virar para a terra. Isso não, tá? Ela vai continuar enraizando pela parte de baixo. Então eu vou deixar uma estaca completamente pelada e uma outra que tem pezinho. Quanto mais grossa for a planta, mais importante é de você fazer esta etapa. Pinga uma gotinha de extrato de própolis na pontinha onde você cortou. Faça a mesma coisa na planta mãe. Essa planta continua viva, então vamos evitar que entrem fungos e bactérias pelo corte. Esse é o motivo de eu pingar própolis. Faça a mesma coisa na estaquinha, frente e verso. Já essa daqui, como foi cortada dos dois lados, tem que pingar própolis dos dois lados. E nessa aqui a gente fez só um pezinho. Se você não encontrou extrato de própolis na farmácia, não tem problema. Você pode fazer a mesma coisa com canela em pó. Tanto num caso quanto no outro, a intenção é evitar que fungos e bactérias oportunistas entrem pela área do corte. É igual quando a gente se corta, né? Então a gente não coloca alguma coisa pra proteger. É a mesma coisa, a gente tá fazendo uma proteção. A principal diferença entre a canela e o própolis é que a canela sai com água e o própolis ele fixa melhor. Só essa, tá? Se você não tiver nenhum dos dois, pode deixar secando um ou dois dias antes de plantar, que a planta não vai morrer. Estacas prontas, vou colocar aqui numa bandejinha de ovo, mas você pode improvisar com um vasinho, uma bandejinha de isopor. Ou se você quiser, também dá pra colocar direto no canteiro. Poderia até espetar no vaso da planta mãe, se for o caso. Sempre é mais fácil quando você coloca os nenês, porque agora isso é um nenê que não tem raiz ainda, num lugar menor, num bercinho. Três formas diferentes para a mesma técnica estaca. E aqui eu tenho a prova de que ela enraiza. Essa estaca aqui eu fiz faz uma semana. Isso que você tá vendo aqui já é uma raiz. Quero muito nascer, pessoal. Eu quero ir pra frente, por isso que eu tô aqui. Molezinha demais? Vambora, então, aprender agora como faz usando folha. Imagina que essas folhas que sobraram da estaca, eu não quero jogar fora. Por que eu vou jogar fora? Cada uma dessas folhas é uma nova planta em potencial. Então, eu preparo uma bandejinha de isopor, que eu não vou furar embaixo, com a terra peneirada. Esse é o pulo do gato número um. Peneira a terra ou usa areia. Pulo do gato número dois, tá? Sem terra nenhuma, só areia. Por que esses cuidados? Porque a terra bem fininha facilita pra mudinha enraizar e a areia evita que acumule muita água. Antes de eu pousar as folhas aqui, eu vou pulverizar. Não exagere na rega. Lembra daquela cena chocante de eu espremer na folhinha, né? Já tem bastante água dentro das folhinhas, então nada de molhar demais o berçário. Agora, eu vou colocar a turma pra dormir. Simplesmente apoiada em cima da terra úmida ou da areia úmida, se você tiver usado areia. Vamos supor que eu tenha um vasinho de suculentas como esse, que já tem vários filhos. Essa é outra forma de tirar mudas. Quando cada mudinha tá com o tamanho mínimo, mínimo, tá? De uma moeda de um real, você já pode separá-las da planta mãe. Vai acordar o cordão umbilical, sabe? Vai dar aquela separada. Daí, eu tenho uma pessoa pronta pra ir pro vaso dela. Ok. Essa não, ó. Essa tá muito pequenininha. Mas eu tenho uma outra muito grandona aqui. E separe a mudinha da planta mãe. Aqui, a mesma coisa. Posso colocar na canela ou posso pingar própolis. Tanto faz. Ou posso fazer coisa nenhuma e deixar ela aqui por cima uns dias antes de espetar. Isso aqui é tirar mudas por brotação lateral. Muito fácil, Carol. Então, vamos continuar pelas folhas. Eu gosto de mostrar as técnicas variadas. Pra você não ficar achando que quando a gente faz isso, a gente está matando a planta. Não, verdinho. Eu estou tirando mudas. Então, se você não quiser estragar muito a planta mãe, você pode usar as folhas mais de baixo apenas e deixar as folhas mais de cima visíveis. Você vai perceber que quando a folha é muito longa, ela às vezes enverga. Então, você pode dar uma ajudinha colocando a pontinha na terra. Mas é bem superficial. A ideia não é fazer um buraco e enterrar. Fazer um buraco e enterrar é o que você fez com a muda de estaca, que você fez um pezinho. Aqui não. Aqui ela tem que ficar quase que pousada em cima da terra pra daqui um tempo você ter mudinhas, ter brotações surgindo a partir da folha. Pode tirar assim, Carol? Não. Isso aqui é um recém-nascido. Você não tem amor no seu coração? Então, é muito bebê pra isso morar sozinho num vazinho. Lembra? Você vai sempre tirar do berçário, do vaso coletivo, quando ela tiver o tamanho mínimo de uma moeda de um real. Combinado? Aguenta aí a ansiedade, tá bom? Carol, quanto tempo eu vou ficar esperando pra fazer isso? Bom, já não bastasse eu te ensinar a fazer um monte de plantinhas por uma planta só, você ainda tá nessa coisa nervosa, né? Então, ó, pode variar muito, porque pode ser que você more numa cidade mais fria ou mais quente, pode ser que você esteja fazendo isso no inverno ou no verão. Tudo isso altera o tempo que leva pra folhinha gerar broto e pro broto ficar com o tamanho de uma moedinha. Então, você vai esperar no mínimo três meses. Não fica cutucando. A pessoa quer ficar puxando a folhinha que tá secando, quer ficar mexendo. Não faz isso. Você vai matar os bebês. Onde você vai deixar a bandejinha de folhas, a bandejinha com as brotações apoiadas? Eu poderia ter colocado as brotações pra enraizar aqui também, ó. Ou a bandejinha de estaca sempre num local com claridade, sem sol forte. Mas, Carol, peraí. Suculenta não é de sol? Suculenta é de sol. Mas o nenê fica na claridade, igual criança na praia que fica embaixo do guarda-sol. Só quando começou a ficar grandinho é que você vai passar o berçário pouco a pouco para o sol. E só depois que ficou uma moedinha é que você vai tirar do berçário coletivo e passar pra vazinhos individuais. Aguenta essa ansiedade no seu coração, combinado? Tá muito fácil ainda? Vamos pra batatinha. Algumas suculentas produzem uma batatinha. Eu peguei uma aqui, escancaradamente batatuda, que a batatinha tá praticamente pra fora da terra. Mas mesmo dentro da terra, também tem batatinha. Essa daqui é uma planta muito maravilhosa, que os colecionadores de suculentas se matam pra ter na coleção. Que chama corações entrelaçados ou corações emaranhados ou dois corações. O nome é fácil de entender, né? Porque a folhinha realmente nasce de coraçãozinhos aos pares. Quando a gente pega essa planta e olha o vazinho assim, acha que ela produz apenas raízes normais. Mas quando você começa a abrir o vazinho, você vai encontrando as batatinhas. Olha só. Então, além de produzir raízes, ela também produz um bulbinho, uma batatinha, que é a reserva de água e de nutrientes dela. E é uma maneira de você tirar mudas. Ela faz essas batatinhas também nas folhas aéreas, na parte que fica pendurada. Então, isso aqui, por exemplo, que parece quase um bichinho, é uma futura batatinha. Tá muito pequena pra eu cortar da planta. Você pode picar ela em vários pedacinhos, desde que as batatinhas tenham o tamanho de um feijão. Se você tiver uma batatona que nem essa, você pode cortar a batata no meio. É uma técnica mais avançada. E passar própolis. E importante, cada uma das metades tem que ter raiz. Aqui vale aquela dica. Quanto maior a espessura do caule ou da batatinha, mais importante é o selar pra não entrarem fungos e bactérias. Usei canela, mas poderia ter usado o extrato de própolis também. Desculpa, viu, minha filha, mas é assim, é educativo, sabe? Assim a gente ajuda outras pessoas a cuidarem bem de você, tá bom? A batatinha você pode colocar pra enraizar superficialmente. Então põe a parte de raiz na terra, mas deixa a batatinha um pouco visível no substrato. Se você achou tudo muito molezinha, se você tem sangue frio suficiente, tire as crianças da sala, porque agora vem a cena mais chocante de multiplicação de suculentas. Antes, corre no seu banheiro e pega fio dental. Pegue um pedaço de fio dental. Não precisa ser comprido que nem esse, pode ser um pouco menor. E pegue a sua vítima. Ops, uma planta grande e pernuda. Antes de você ver a decapitação, eu quero só te explicar, verdinho, não me abandona. Eu não sou assassina de plantas. Quer dizer, eu já fui, mas agora eu quero multiplicar, eu quero te ensinar a aumentar a sua coleção e não a matar as suas plantas. Então perceba, a gente vai usar a técnica da decapitação, que é completamente chocante, em plantas que não pegam de folha, como é o caso dessa, não pegam de estaca direito, como é o caso dessa, mas principalmente para economizar tempo, porque pela bandejinha, até essas bebês aqui ficarem desse tamanho, vão anos. As vezes você tem uma planta que já é grande e você pode tratá-la como se fosse o seu matrizeiro. Então ela vai ser a matriz para você tirar mudas mais depressa e muitas vezes no ano. Te convenci? Fio dental? Então, nosso objetivo aqui é deixar a planta o mais cauluda que der, porque quanto mais caule ela tiver, mais brotaçõezinhas vão surgir. Ou seja, você tem a planta mãe viva, a cabeça decapitada viva e mais um monte de brotinhos aparecendo. Agora te convenci, não convenci? Passe, pegue o seu fio dental e passe, respira fundo e puxa. É sempre chocante, gente. Não importa quantas vezes eu fizer isso, eu sempre vou ficar chocada com o resultado. Você usa o fio dental em vez de uma faca ou uma tesoura para machucar o mínimo possível a planta e o corte ficar bem limpo. Você vê que não mastiga, ele simplesmente decepa. Planta mãe e agora a decapitada precisam de própolis. E aqui tem mais um pulo do gato muito legal. Você não vai fazer nada. Pelo menos por uma semana, deixa a decapitada secar a planta mãe também. A planta mãe poderia até estar no sol? Poderia. Mas você não vai colocar ela imediatamente depois de cortar, porque esta parte mais central das folhas não estava acostumada a receber sol e pode queimar. Usa a mesma técnica que você fez com os nenês. Passa ela para o sol aos pouquinhos. Então nos dois, três primeiros dias deixa na claridade e depois que ela estiver começando a cicatrizar, você vai passando para o sol. A planta filha, a decapitada, você vai deixar secando em algum lugar bem arejado. Não pode deixar nada tampando essa área do corte. Deixa secar. Pode ficar assim até mais de uma semana. Quanto mais grossa a área do corte, mais importante é você ter certeza que fechou. O que vai acontecer nesse período? Ela vai ficar meio borrachuda. Essa daqui é uma decatada de uma planta bem menor, que encheu de raízes sem nem ir para o vaso. Não é maravilhoso? Tudo escorderosa é raiz. Mas repara só que ela fica sentida, né? Como ela não tem raiz, ela vai aguentar essa uma semana, dez dias, um mês que seja, só com a água que ela tem nas folhas. Então é natural que ela fique com a folha assim, ó, meio borrachuda, meio enrugadinha. Tá tudo certo, faz parte do processo de tirar mudas por decapitação. E agora pra te provar que eu não matei nem a decapitada, nem a planta mãe, eu vou te mostrar alguns exemplos de plantas que já foram decepadas e que estão rebrotando. Essa coisa mais linda do mundo é uma matrizeira. Você vê a quantidade de brotinhos que ela produz a cada decapitação. Ela continua crescendo. Depois de um tempo, os brotos às vezes ficam tão grandes que a gente nem percebe que a planta foi decapitada antes. Quer ver só? Se eu te falasse que isso aqui é um matrizeiro e foi decapitado, você não ia acreditar. Onde tá o corte, Carol? Escondido. E as brotações daqui a pouco estão tão grandes que vai ser possível removê-las também. Então não esquece, a vantagem de fazer por decapitação é que a planta já tá pronta. No que eu ponho ela num vazinho, ela não anda muito pra trás. Porque ela já começou a produzir as suas raízes e ela já tem a roseta bem formada. Entendeu? Já aprendeu então? Num único vídeo maravilhoso. Ah, tiramuda por estaca, tiramuda por brotação lateral, por folha, por batatinha e também por decapitação. Sua coleção de suculentas nunca foi tão grande, fala aí. E ainda tem a chance de você trocar com outras pessoas. Aliás, eu quero saber. Alguma vez você já fez troca de planta com alguém? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero ver como é que foi. O que você trocou? O que você ganhou? E o que você deu? Espero que você tenha gostado. Semana que vem tem mais.